Boa tarde, gente querida. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu moro nos Estados Unidos e eu sou mãe de um grande milagre do Senhor chamado Josué. Josué, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, logo nos primeiros exames ele foi diagnosticado com um problema, mas a gente não tinha certeza do que era. Sei que ele tinha fluidos no cérebro e também problema de coração e eles queriam que eu abortasse na gravidez inteira e eu decidi que não, pela minha fé eu sempre acreditei na palavra de Deus, nas promessas do Senhor e eu me mantive firme, foi uma gravidez bastante difícil, fiz muitos exames, eu fiz mais de 50 alterações, nas obstruções, não aparecia mão nem pé de Josué, então quando ele nasceu eu achava que meu filho ia passar algumas horas, ia falecer, mas quem dá a última palavra é o Senhor. as pessoas que estão se sentindo, ó, aqui eu falo. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. Oi, mamãe. Hoje é o meu sétimo dia de vida, mamãe. Sim, e eu estou nesse sétimo, com os olhão aberto, e eu acho um monte de médico vindo mexer na mamãe, no bebê, mas eu estou aqui toda alerta com a mamãe. E depois de 30 dias na UTI e alguns exames feitos, foi descoberta a doença que o Josué tem, na verdade não tem nome, mas é conhecida como Chromosome Modulation or Disorder dos Chromosomes. E o Josué nasceu com vários problemas de saúde, faz muitos tratamentos, faz fisioterapia, mas para honrar a glória do Senhor, Josué está vivo, está se desenvolvendo. E eu quero deixar aqui para você dizer que tenha fé, creia, o Senhor é aquele que dá a última palavra, o Senhor é aquele que faz. Então, o meu filho é um guerreiro, e eu tenho certeza que tem muitas mãezinhas por aí também, que são umas guerreiras junto com seus filhos, mais que preciosos. O nascimento do Josué trouxe para a minha vida muitas mudanças, sou mãe de cinco filhos, quatro homens e uma moça, e o propósito de Deus é lindo, gente. O propósito de Deus, quando a gente entende os propósitos de Deus, as situações difíceis se tornam muito mais fáceis de se levar. E eu tenho aprendido nas minhas dores, nos meus choros, a adorar o Senhor com muita fé, com muita adoração, porque eu tenho, com a vida do Josué, podido levar para o mundo, para os médicos, quão grande é o nosso Deus, como o nosso Deus faz milagres. A medicina diz que meu filho não poderia estar vivo, não tem cura para o que meu filho tem, não tem remédio para o que ele tem, porque são milhões e milhões e milhões de cromossomos que foram deletados dentro do corpo do Josué, e dentro desses cromossomos foram deletados de quatro a cinco genes, que afetam diretamente o coração do Josué. Mas para honrar a glória do Senhor, ele está vivo. Então eu quero dizer para você, confie, creia, tudo tem um propósito de Deus, e eu quero glorificar o Senhor nesta tarde, dizendo que eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de cuidar de uma vida tão preciosa, de um bebê especial. Oi gente, está na hora do meu papão inquietoso, minha mamãe me deixou cheio de batom, é, ai que delícia, Josué, Josué. E dizer que só Deus existe, não há remédio, não há médico que possa fazer com que meu filho tenha vida, mas quem dá vida para o meu filho é o Senhor Jesus. Tenha uma tarde abençoada, que o Senhor te dê paz e te dê graça, para que você venha suportar todas as suas dificuldades, para que o Senhor venha te ajudar a carregar a sua cruz. Amém? Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês.